Achei Como foi que isso aqui caiu, velho? Meu Deus, nada vai me matar Ah não, 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 não Gente, amado É tudo só um bagaço Gente, que vagabundo Como que eu vou fazer isso aqui no seu negócio? Ah, que fosta Vou tentar juntar as peças aqui Que hora, deixa o sininho Ainda bem que não caiu do contorno E iremos fazer o contorno agora Ai, que carmoço, meu Deus E aí, que vai ficar aqui no seu negócio? E aí, que vai ficar aqui no seu negócio?